Olá, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco para meditar a Palavra a nossa irmã Claudete. Mas antes de irmos para a nossa meditação, eu quero fazer um pedido a você, que você nos ajude na realização da nossa festa da colheita. Você pode nos ajudar adquirindo uma de nossas cartelas do show de prêmios, no valor de R$ 35,00 a chance única ou no valor de R$ 50,00 a dupla chance. Adquirindo uma de nossas cartelas, você concorrerá ao primeiro prêmio de R$ 25.000, ao segundo prêmio de R$ 20.000, ao terceiro prêmio de R$ 15.000 e ao quarto prêmio de R$ 10.000. Vai aparecer na nossa tela o telefone do WhatsApp da nossa paróquia. Você pode entrar em contato através deste número e adquirir uma de nossas cartelas. Deus te abençoe pela sua generosidade. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, para que o nosso coração esteja aberto e atento à Palavra de Deus que vai ser proclamada. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, que alegria estarmos novamente no programa Palavra de Deus Meditada. Hoje, a nossa palavra é uma palavra de esperança, é uma palavra de coragem, é uma palavra de júbilo para mim e para você. E eu convido você a abrir sua palavra em Salmo 26, do 1 até o 9, que vai nos falar assim. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem terei medo? O Senhor é o protetor da minha vida. De quem terei medo? Quando os malvados me atacam para me devorar vivo, são eles meus adversários e inimigos que resvalam e caem. Se todo um exército se acampar contra mim, não temerá meu coração. Se se travar contra mim uma batalha, mesmo assim terei confiança. Uma só coisa peço ao Senhor e a peço incessantemente. É habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Assim, no dia mau, ele me esconderá na sua tenda, irá ocultar-me no recôndito de teu tabernáculo, sobre um rochedo me erguerá. Mas desde agora ele levanta minha cabeça, acima dos inimigos que me cercam, e oferecereis no tabernáculo sacrifícios de regozijo, com cantos e louvores ao Senhor. Escutai, Senhor, a voz da minha oração, tende piedade de mim e ouvi-me. Fala-vos meu coração, minha face vos busca, a vossa face, ó Senhor, eu a procuro. Não escondais de mim vosso semblante, não afasteis com ira o vosso servo. Vós sois o meu amparo, não me rejeiteis, nem me abandoneis, ó Deus, meu Salvador. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu quero convidar você a já nesse primeiro versículo. O Senhor é minha luz e minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a proteção. O Senhor é aquele que faz brilhar o meu caminho. O Senhor é aquele que me salva. Me salvou da morte, me salvou do pecado, me salvou do inferno, me salva todos os dias e busca sempre estar comigo para que eu seja uma nova criatura. Isso é muito bom para nós. Eu preciso ter essa consciência que Jesus é aquele que veio para me salvar. É aquele que pode estar acontecendo todas as situações da minha vida, na sua vida, passando por muitas lutas e dificuldades, mas a paz que o Senhor me traz é a garantia de que eu não preciso ter medo. Aqui também fala algo muito importante para nós, onde o salmista vai falar alguma coisa. Onde ele vai falar que ele deseja habitar na casa de Deus. Sabe, meus irmãos? É um desejo. É um desejo que nós precisamos ter dentro do nosso coração. Nós estamos vivendo esse momento que nós passamos pela Páscoa, onde Jesus ressuscitou, onde o Espírito Santo está sendo esperado, onde o Espírito Santo está sendo, digamos assim, com muito amor, querendo que Deus quer derramar o Espírito Santo no coração dos homens e das mulheres. Nós vivemos esse tempo da graça, esse tempo de estar na presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Para a gente poder chegar, falar isso, Senhor, eu quero viver na Tua graça, na Tua presença, nós precisamos querer buscar o Espírito Santo, que o Espírito Santo venha todos os dias em nós. Desejar estar na presença de Deus é querer que o Espírito Santo venha todos os dias moldar o nosso coração para que nós possamos dizer não ao pecado, dizer não às coisas do mundo e estar na presença de Deus. Desejar. Hoje o mundo nos coloca para nós desejarmos muitas coisas. E eu pergunto para você, o que você deseja da sua vida? O que você tem desejado na sua vida? O que você tem buscado na sua vida, na sua história? Você tem desejado o céu? Ou você tem desejado os bens materiais? Você tem desejado coisas materiais? Você tem desejado viver bem somente nessa terra? Ou você tem buscado, desejado um dia estar na presença de Deus? Sabe? É muito importante isso para nós cristãos. Ter esse desejo no nosso coração. Ter esse desejo. E esse desejo muitas vezes nos dá medo. Medo de viver nesse mundo e ser rejeitado como Jesus foi. Ser rejeitado como os apóstolos foram. Ser rejeitado como a mãe de Deus foi. Nós temos esse medo muitas vezes. Nós temos muitas vezes o medo de desejar estar no céu, porque aqui na terra tem muitas situações e coisas que nos fazem achar que o medo de ser de Deus é o mais importante para nós. Medo de dizer não às pessoas. Medo de perder amizades. Medo de ser excluído. Medo de não ser amado. Sabe? Então, Deus hoje nos chama para que nós nos alegremos sim de desejar o céu com Ele. Que nós nos alegremos sim de ser santos, de buscar santidade. De que nós desejamos sim de ir para o céu. E feliz aquele que entende isso. Feliz são aqueles que entenderam todo o caminho de Jesus na terra, toda a salvação, o projeto de Deus. Feliz aqueles que buscam o Espírito Santo. E feliz aquele que espera no Senhor. Feliz aquele que não tem medo. E feliz aquele que tem coragem. Coragem de ser de Deus. Sabe? Hoje o mundo está nos colocando tantas e tantas situações para nos afastar do Senhor. Tantas e tantas situações que faz com que eu e você não buscamos ver a face de Deus. Você já pensou nisso? Como que é a face de Deus? Você já olhou para a sua vida e pensou assim, como será que é o céu? Como será que é viver eternamente nos braços do Pai? Como será quando a palavra vai falar que lá não vai ter choro? Lá não vai ter dor? Lá não vai ter morte? Lá não vai ter tristezas? Lá não vai ter angústias? Você já observou que é tudo isso que nós buscamos? Tudo isso que nós queremos? Tudo isso que eu e você pedimos ao Senhor? Senhor, não deixe que essa pessoa morra. Senhor, me dá paz. Senhor, tira angústia do meu coração. Senhor, me dá alegria. E a palavra de Deus não dá essa promessa. Então, o que está fazendo? Eu estou fazendo. Você está fazendo. O que faz com que eu e você não mudemos as nossas vidas de atitudes para que um dia realmente nós possamos realmente ver Jesus face a face? Sabe? Tudo isso que eu quero, que você quer, que é a felicidade eterna, que é a felicidade, nós encontramos numa pessoa. A nossa felicidade, ela tem um nome. E ela chama-se Jesus Cristo. Então, que nesse dia, meus irmãos, nós possamos entender uma coisa. Eu preciso desejar. Eu preciso esperar. E eu preciso ter coragem de buscar a Deus. Nós esperamos tantas coisas. Nós buscamos tantas coisas. E nós temos coragem de fazer tantas coisas que não agradam ao Senhor. Mas hoje o Senhor está nos chamando. Renova isso comigo. Retorna. Muda de direção. E busque as coisas que vêm do alto. Busque o céu. Para que você realmente possa encontrar a sua verdadeira felicidade. Às vezes a gente olha para o mundo aqui e acha que a nossa felicidade está aqui. Sabe? Feliz aquele que deixa se encontrar pelo Senhor. Feliz aquele que quer ver Deus. E a gente vê Deus em tantas situações da nossa vida. A gente vê Deus na natureza. A gente vê Deus nas pessoas. A gente vê Deus nas coisas e nos presentes que Deus nos dá todo dia. Mas a gente vê Deus em nós mesmos. Na graça de Deus na nossa vida. Sabe? Essa semana eu estava num lugar, eu achei muito interessante. Uma pessoa falou assim, eu não ganho nada de graça. E outra pessoa falou assim, realmente a gente não ganha nada de graça. Mas a única coisa que a gente ganhou foi a vida de graça que Deus nos deu. Sabe? Deus nos deu a vida. Deus nos deu a chance de viver nessa vida para agradá-lo. E para voltar a ele. Então eu quero convidar você a pedir que o Espírito Santo te dê essa graça no seu coração. Que você sinta o desejo de ver o Senhor. Deixa Deus te encontrar aqui na terra. Para que um dia eu e você possamos encontrá-lo no céu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém. Amém.